Eu falo pra vocês e é fato, apostar no tropeço do Atlético é renda fixa. Clica agora no link do comentário fixado e utilize a aposta grátis de 5 reais nos jogos da Libertadores. Você pode converter quanto que você quiser que o dinheiro será seu. Clica agora no link e joguem com muita responsabilidade. Olha o Palmeiras de novo. Falta, falta pro Palmeiras. Tomara que não dê cartão, porque pra falar a verdade, vai dar. Já tirou ali. É o Sarávia, não tem jeito. Todo jogo é um cartão. Não, se bem que não. Não, vai dar cartão não. Vai dar cartão. Ô, Répy, como é que tá o clima aí no Mineirão, Répy? Ué, escuta você, ó. É, meu garoto. Mas tá gostando... Para um minuto de cantar, o estádio tá completamente lotado. E, Beto, tá difícil até de falar, viu, meu amigo? Que a galera tá gritando sem parar. Tremendo aqui o Mineirão. Pula, pula, pula sem parar, Beto. E ó a falta, vai ser batida. Fica de olho. É, rapaz. Vamos lá. Falta pro time do Palmeiras. Bola na área. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Bola na área. Baixinho. Tira o galo, mas tirou errado. Sobra pro Palmeiras. Na direita, Arthur. Deu o passe, menino. Recebeu, driblou. Conseguiu a jogada, Arthur. Na marcação, jogou na área. Tira o galo, mas sobra pro Palmeiras de novo. Menino, volta. Mike. Lançou. Boa bola. Tá sozinho. A cabeçada pro meio. Tira. Gêveson sobrou. Bateu. Gol do Palmeiras. Eu tô falando da segunda bola o tempo inteiro. Gol do Palmeiras. Rafael Veiga. É, rapaz. Gol do Palmeiras. Rafael Veiga. Impressionante, cara. Impressionante. A sobra ali. Jogador sozinho o tempo inteiro. Desde o começo do jogo. Ali a cabeça da área aqui. Nós temos dois volantes. O tempo inteiro desguarnecido, né? Você tem a sobra aí. O time do Palmeiras nesse quesito marcação. Tava não, tava não. Tava não. É o outro que tava. É aquela negócio, né? Ponte que partiu. É a pior defesa do Brasil. Cara, o cara sozinho na boca da área. É a peneira. Olha lá. O Gêveson tirando esquisito ali. Sobrou. O Everson não pega uma. Parou de pegar tudo. Então, assim. Eu vou te falar, viu? O Gaceto. Primeiro o desmarque do... Acho que, se não me engano, o Gustavo Gomes que cabecei ali pro centro. Ele sobra depois do escanteio e fica lá. E eu tô cantando essa pedra da segunda bola desde o início da partida, gente. Tem que ficar atento à segunda bola. Aí fica, sobra na entrada da área e o Palmeiras aproveita. Eles jogam assim há anos. Será que o Filipão, que não tirou esse time ano passado, não estudou isso? Porque os volantes, eles têm que ficar. Mesmo que você saia na hora do escanteio, você tem que sair pro jogo, os volantes ficam. Porque a segunda bola é importante pra eles. Aí eles vão lá e fazem um gol de segunda bola. A gente tá cantando isso aqui. Vamos lá. 1 a 0, Palmeiras. É. Vem o Galo. Ô, Filipão, você podia botar mais um volante pra ver se consegue marcar melhor aí. Porque tá conseguindo. Põe mais um volante pra gente pra ver se melhora a marcação, ô, Filipão. Põe dois goleiros. Olha o time. Toma o Galo ali, mas sobra pro Palmeiras. Corta o Mike. A bola vai ficando com o Everson. Trinta minutos. Trinta minutos. Um a zero, Palmeiras. Vem ali o Rabelo. Deu passe por dentro. O Hulk matou a bola. Jogou. Mas Arash tá dormindo ali. A bola fica com o goleiro Everton. Agora o jogo tá na cara deles. Pesou passe pra menino. É, vai ter que tirar um volante e botar o Igor Gomes. Pelo menos o Igor Gomes na Libertadores tem regulado, né? Quem sabe. Não adianta. Vai botar com o Otávio e Batalha. Não adianta. Tira um. Tira o Otávio. Recua o Batalha. Recua o Zarate. Deixa o Igor Gomes armar esse time. Não dá. Não tem... É muita pouca criação nesse time. Olha o Sarávia. É, voltou ao normal. Tenta um lançamento. Briga ali. O Galo. Falta. Falta pro Galo ali, ó. E não adianta mudar essa altura do campeonato. Eu até vi uma pessoa comentar essa hoje. Ai, poderia colocar três zagueiros. Ô, gente. Essa altura do campeonato. Mal tá conseguindo treinar o time titular no mesmo esquema. Vai botar três zagueiros. Então, hoje, a ideia é legal de ter os dois volantes. Continua com essa ideia de ter dois volantes. Só que eles não estão treinados pra isso. A segunda bola é essencial. Quem ganha a segunda bola é o time bem treinado. E os dois volantes estão perdidos nessa segunda bola. Tão batendo cabeça, né? Até na primeira bola eles estavam errando também, no início. Mas já acertaram. Aí, na segunda bola, continuam perdidos. Então, é treino. É treino. É um time bem treinado contra um time que não tá treinado. É isso aí. Bom, vamos lá. Vem ali o time do Galo. Briga pela bola. Sobra. O Galo recupera. Vem no contra-ataque. Sarávia tentou ali. Tentou de guarda as pele. Ele gosta da bola de guarda as pele. A bola foi falta pro Galo ali. É isso aí, Beto. Pessoal, só lembrando aqui agora, né? A chance do Atlético Milinal Palmeiras foi o Piqueiresse. É muito pequena. Porque a defesa é péssima. A defesa do Galo é péssima. Marca muito mal. Muito mal treinado. A liberdade que eles estão tendo na área do Galo é impressionante. É o que eu tô falando dos volantes, gente. Infelizmente, o Arana subiu nesse lance agora. Não tinha proteção dos volantes. Eles subiram também. O time tá subindo de uma forma desorganizada. Tá desorganizado. Então, a recomposição vai ser... Deus nos acuda até o final do jogo. Olha o Galo chegando. Quem sabe agora é um passe errado. Não, já tá impedido ali. Já marcou o impedimento. Tava impedido ali o pavão. Diga. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje que grandes YouTubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês. Todas as melhores estratégias pra você criar um canal onde você não precisa aparecer. Estão no treinamento YouTube sem aparecer. O mais completo que tem. Voltando pra canal backstage, canal dark. Onde você faz vários temas. O tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais e mais inscritos. E é um treinamento voltado pro sexto mês de mais ou menos você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim, transformar o YouTube num negócio pra sempre. O link tá aqui na descrição. Toca, você vai curtir pra caramba. E você tem sete dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder. É só a possibilidade de começar um novo negócio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.